Mamãe, aqui tem um Barney! É, vamos tirar foto com ele? Sim, vamos pegar aqui! Não, um abraço com ele, meu amor! Excuse, excuse! Ah, coisa linda! Vamos lá, Tina! Vamos! Onde será que nós estamos? Onde é que é? Será que é um portal mágico? Uau, que lindo! O que é isso? Eu acho que a gente tá num mundo da alegria! Legal! É pra se divertir muito! Então vamos! Olha só essa pedra! O que é que ela faz? Uau! Ela tem som! O que é que ela faz? O que é que ela faz? É! O que é que ela faz? Olha aqui a casa da arco-íris! Que lindo! Que lindo, Valentina! Uau! Só um arco-íris! E esse lá. Ah! Oh! E esse aqui? Álange! E essa daqui? Yellow! E essa aqui? Green! e agora o arco-íris com o pato nós fizemos o arco-íris com a montina olha só olha só a luz olha tem luz e também ela fala o espelho olha aqui um espelho, um espelho mágico e esse aqui? esse aqui é o dog, que é o cachorrinho esse aqui é o gato, é o cat esse aqui é o esquilo é o esquilo, que lindo coloca nos comentários como é que fala esquilo em inglês a gente não sabe coloca aí, sabe só o dog aqui é a luz a luz só que não tá ficando e segurar pra ela acender vamos conhecer mais um parque, vamos? vamos explorar todo esse mundo da alegria olha só aqui no castelo, princesa não, é o castelo, é o escorrega ah, pena que eu não posso ir mas você vai, vai lá tá eu vou mexer aqui olha o seu binóquio vai na cachorra vai, vai vai, vai vai, vai aqui também fala o x5 uau tem um binóculo você está me vendo? sim vai escorrega agora, vem vai 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 que legal vai e lá vem ela cadê você, hein? vai 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 tem alguém aqui vai pode chegar pra ela, mulher uuuuuh ha 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 vai lá no labirinto tem um labirinto é aqui que começa é não, é aqui não ai é não, não tem começo nem tem fim tem aqui vai ter que entrar, vai 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 Valentina, quero ver se você garante no labirinto será que ela vai conseguir sair, gente? é, calma aqui vai aumentar umas coisas ó é o seu primário, Valentina é o bebê vai, isso aí, vai, isso aí põe, ó é o pulo da Valentina, esse aqui é esse aqui ó, bebê nesse cavalo e aquele amarelo lá é o que? uuuuuh é a vaca é o galo fala aqui ó ó, ó vai gente, agora eu vou no labirinto, né? Valentina, será que você vai conseguir sair desse labirinto? entra você sair para a gente poder voltar para a nossa casa vai, vai oi cadê a saída? achou? aqui é espelho não dá para sair vai sentar um pouquinho, vai descansar eu acho que ela já encontrou a saída, hein, gente? ah, o bus dirige o ônibus achou muito bem pinguim é o pinguim a Valentina eu sou pinguim eu sou pinguim ah, você também tem pinguim tem? tem muito linda aqui é o canguru, né? é agora, gente, aqui tem um castelo é mesmo o que que tem nesse castelo? tem areia tem areia nesse castelo, gente, eu vou brincar gente, agora eu vou encher aqui vai virar, ó ah, é um funil, ele desce ó vai descendo e vai rodando ó, isso vai, teste esse outro aqui agora eu vou testar tá cheio, Valentina, ó ah, vamos vamos rodar, ó virou põe e virou também agora, vamos vamos ter uma passagem secreta o que que tem lá dentro, o que que tem lá dentro, hein? nada entra aí pra gente ver oi tem nada tem alguém aí? vem cá ela voltou você também tem o barco? ai ai aqui tem o barco você descobriu alguma coisa? sim oi 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 só as mãozinhas sim me dá aqui pra eu gravar gente, olha aqui esse castelo aqui, ó tem uma janelinha aqui tem meu pai e aqui tem outra que não dá pra ver nada não dá água tem, ó cheirinha do sapo Valentina eu encontrei o mundo da água onde foi, Valentina? eu encontrei o mundo da água sério sério, olha ali vamos ver, gente deixa eu ver aqui deixa eu ver legal olha na bota do sapo, Valentina aqui, ó vira aqui não mira não? ah, é pra mirar, né? o que que faz? eu vou fazer assim, ó o rotato gente, olha o barquinho, mamãe olha, um é meu, hein? eu vou fazer pra andar oi tá no fundo oi tá devagar, hein? aqui, bota aqui dentro do caminho dele vai, sapinho o sapinho encheu o barco não, sapinho, não quer botar no barquinho pra andar pra gente ir mamãe ali tem um trem onde? mami que legal faz o que? nada não, eu quero andar de trem, hein? vou me sentar aqui vai lá pilotar o trem, vai pode sentar aqui, ó você tá aqui do teu lado? oba! valentina, maquinista ai tem a marcha do freio, ó vai coisar o freio, hein? se eu vou bater olha o que que bateu eu escorrega ali, ó escorrega lá, vai valentina que pena meu, seu avó já despertou já na hora da gente voltar pro nosso mundo real tá que pena, né? mas depois a gente volta se o pessoal de casa gostar desse mundo aqui a gente vai voltar, não é isso? é vamos, vamos, mamãe tá na hora é, vamos que pena, né? que acabou vamos lá já, gente dá joinha pra valer dá joinha pra valer dá joinha pra valer ai, essa é a puta aaaaaaah aaaaaah 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 aaaah 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 aaaah